As condições em que se encontra o terminal rodoviário Eduardo José de Souza da cidade de Colinas são as piores possíveis, com estrutura danificada, fachada faltando, letras do nome de identificação, pintura em péssimo estado de conservação, fiação elétrica exposta, sem falar da falta de estrutura para atender aos passageiros que por ali embarcam ou desembarcam. E para proporcionar mais dignidade a quem trabalha e até quem por ali reside. O terminal rodoviário desta cidade encontra-se localizado às margens da BR-135 e atende linhas de ônibus que ligam cidades como São Domingos, Presidente Dutra, Mirador, São João dos Patos, além de servir como ponto de embarque para linha de ônibus interestaduais que liga colinas a grandes centros. Mas não há quem passe pelo terminal e não tenha reclamações a fazer sobre as irregularidades vistas e das dificuldades sentidas, que são inúmeras. Então, a senhora que mora próxima aqui, praticamente dentro da rodoviária, o que você tem a falar a respeito dessas irregularidades, como por exemplo, o lixo, os banheiros em péssimas condições? Estão em péssimas condições. Está com oito dias sem água. Oito dias sem água, viu? Mas detalhe que chamou a atenção foram os banheiros. Os mesmos encontram-se interditados. E o motivo? Por não ter água no lugar para fazer a higienização. Quando foi pedido pela equipe da TV Consolação que abrissem as portas dos banheiros, a funcionária responsável disse não ter ordens para tal ato. Para a utilização desse ambiente na rodoviária, era cobrado por pessoa uma taxa de 50 centavos. O cheiro que sai dos sanitários é tão desagradável que incomoda os comerciantes e passageiros. O acúmulo de lixo aos arredores também é outra fonte de odores fortes. E como já é de praxe, os urubus tomam de conta. O esgoto corrente a céu aberto e a sujeira espalhada são mais algumas de tantas reclamações feitas pela sociedade.